Ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara Olá, muito boa tarde pra você, muito obrigado pela sua presença aqui no Ele é o Cara E obrigado principalmente por me deixar entrar na sua casa sem ser convidado Este é o Ele é o Cara, o seu programa de quinta e isto não é um trocadilho Menino, e essa roupa preta, essa roupa preta que tu tá usando com umas pintinhas brancas Não tem nada a ver, não fica bem na televisão, menino, olha só Oi? Tu tá usando? É uma roupa azul? Ei, Curica! Curica, que canal é esse aqui, Curica? Como é? Ô meu filho, você me desculpe, viu? Eu tava assistindo o Globo Rural, eu te confundi com uma vaca Me desculpa, ô meu Deus E o programa de hoje está simplesmente imperdível Porque vai ter a estreia de vários quadros novos Personagens que vão passar por aqui E também, obviamente, a sua participação através do nosso e-mail E também a nossa página do Facebook Olha, ela fez muito sucesso no reality show Essa é pra Casar Semana passada, ela foi comprar uma televisão E vocês viram a bagunça que foi Agora, com tanto sucesso, a Justina Divina está participando de mais um programa É o reality Mulheres Pobres Ei, minha irmã, vamos começar agora a nossa sessão de terapia Porque pobre também tem psicológico, não tem? Vambora, minha irmã, fala, lobisaura Porque, minha irmã, eu não tenho nada pra falar, não tenho nada, nadinha Até ser dondoca Ou então, fala tu, Tati, lá desabafa, minha irmã Ah, mulher, a minha vida é o cão, sabe? Lá em casa hoje, não tinha nem o gás pra fazer o feijão do menino Eu nem falo pro colégio Sabe como é aquele biscoito, esse creme não creque? Como é o nome do negócio, minha irmã? Mulher, aquele biscoito de sal que passa manteiga Creme não creque Não é creme craque, não, minha irmã Não, minha filha, craque não é não, craque, minha filha É um menino que tem lá em casa, irmã, que se aviciou nesse negócio, minha irmã Aí eu peguei e vou tratar do menino Olha, o tratamento do menino é uma taca que eu dei Taquei o pau na cabeça do infeliz Que eu quero é ver ele usar esse negócio de novo, minha irmã Minha mãe, tu acha que ele vai se curar? Minha irmã, se ele sobreviver Ô, mulher, tem um fim, senhora Aquela aí foi o cão do meu marido que trouxe pro meu casamento Quando eu me casei com ele, minha irmã Eu já tinha sete, ele trouxe dez ainda da parideira que ele tinha antes Ta tudo lá em casa, minha irmã, jogado, tudo focado lá dentro Fala, lobisaura Ah, mulher, eu já te disse que eu não tenho nada pra falar nem nada pra reclamar Minha vida é linda, linda Não sei como é que tua vida pode ser linda Tu não tem nem o que comer, diabo Eu sou light, mulher, ainda vou virar modelo E já tão aceitando vaca pra modelo Por quê? Quer fazer a sessão de foto, é? Mulher, o pior de tudo é que a gente trabalha aqui O dia todinho, no meio de som quente O dia todinho e de noite o marido a gente se dá aqui A gente bonita Ah, minha irmã, pra ti é difícil mesmo É, eu sei, é que eu vi Olha a cara dela, ainda com esse rosnário de porco A bicha parece que tá comendo, é um porco vivo Ah, não, minha irmã Bora lá desabafar, desabafa, minha irmã Anda, lobisaura Mulher, eu já te disse que eu não tenho nada pra dizer Já te falei, mulher Ah, como diabo, minha irmã, quer dizer, bem dizer que tu é feliz Minha vida é perfeita, mulher, é perfeita Meu marido não me trai Meu filho não é viado, não é A minha filha nunca reprovou a quinta série cinco vezes A minha patroa me paga um salário É excelente, mulher, é excelente Olha só, eu só tô aqui mesmo Porque eu quero saber como é que é ser lavadeira, mulher Porque eu sou é rica Eu sou é rica, mulher Oh, tu é rica, eu bem dizer que tu é rica Eu sou rica, eu sou rica Eu sou rica Eu sou rica Eu sou rica Por mim paga, paga a sessão de terapia então, minha irmã Chega lá, não lava uma roupa não Me paga que eu sou psicóloga Não, minha irmã, pago nada Vamos, vamos lavar, esfregar mesmo a roupa aqui mesmo Que é melhor, né Armaria, minha irmã A gente vai agora pro rápido intervalo comercial E você fica com o clipe da nossa heroína Vina Gretchen, a rainha da quentinha Gunga, gunga, gunga Gunga, gunga, gunga Gunga, gunga Gunga, gunga, gunga Gunga, gunga Gunga, gunga, gunga Oh, oh, I like dancing Every day In Elka Ha! Eles cansaram de ter sempre as suas notícias desvirtuadas pela imprensa E vão provar que o crime é sim muito organizado Com vocês, o Jornal do Marginal É isso mesmo, Brancão Temos aqui na Raul Lopes Um lugar onde as pessoas costumam fazer caminhada no fim de tarde A gente veio falar aqui com o Egídio do celular Famoso assaltante aqui da Zona Norte Que veio reclamar do programa sobre a falta de policiamento mesmo na Raul Lopes Não é verdade, Egídio? Boa tarde É isso mesmo, seu repórter É isso que eu estou dizendo mesmo Sem policiamento o negócio fica mais difícil Que aí sem policiamento o pessoal deixa de vir caminhar O pessoal pensa que não tem segurança Não traz mais o celular Não traz mais os iPhones E aí vai ficar difícil o negócio pra gente Não tem? Se o senhor quer me dizer então que está faltando policial, né? Sem policiamento fica sem segurança pro povo E a gente não tem quem roubar O povo tem que se sentir seguro, não tem? Cai sentido seguro A gente dá um jeito A gente tem uma transportadora aqui Que atravessa o rio A gente corre pra lá, não tem? E aí é melhor pra gente Agora mesmo tive que demitir Três da minha equipe de 15 pessoas Que eu tenho aqui uma equipe Que eu mantenho aqui, não tem? E tive que demitir três Tão desempregado Porque o policiamento está difícil, não tem? A gente está sem segurança pra trabalhar E me diga uma coisa, Egídio Você só rouba celular mesmo? Como é que é? Apá, meu negócio roubar é só celular mesmo Não tem que aí ficar mais fácil da gente desovar Ali no shopping da cidade Ali na Praça da Bandeira Muito obrigado, Egídio Voltamos agora pro estúdio É, me parece que essa galera realmente é muito organizada Vamos ouvir a opinião do nosso comentarista político Creibe Creonilson Eu tô indo pro vestido Pra quê, meu irmão? Porque ninguém trabalha, meu irmão Não precisa trabalhar, meu irmão É muita onda esse negócio de trabalhar O negócio é tirar onda, meu irmão É só comer, meu irmão É muita onda, meu irmão Olha, eu falei pra você que o programa de hoje estava cheio de novidades E uma das coisas que você vai com certeza curtir É essa nossa nova apresentadora cheia de vida Com vocês agora a estreia do Pela Hora da Morte Boa tarde Começa agora o nosso programa especial Onde fui convidada a apresentar Minha amiga Edmata Eu sou brincalhona Sou cheia de vida Mesmo sendo a própria morte Eu quero um homem que ria das minhas piadas Porque se ele não rir Eu boto o nome dele no meu tablet Meus filmes preferidos A morte lhe cai bem A morte pede carona E mamãe é de morte Morre 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 Eu adoro jogar videogame O homem que jogar videogame Vai se dar muito bem comigo A hora que eu mais gosto É quando o personagem morre E agora Eu quero mandar Aquele abraço Pro Jesus Que mora no Renascença A gente tem um encontro marcado Aquele abraço Estamos de volta agora com o William Carr E é o momento de ler o seu e-mail Você que se inscreveu para o ele é o cara Arroba meio norte ponto com Ou curtiu a nossa página do facebook Mandou recadinho Vamos ver aqui Nós temos o e-mail do Clayson Cardoso Que está dizendo que está na sintonia do Ele é o Cara Desejando muito sucesso no programa Um abraço para você Clayson, obrigado E o nosso próximo e-mail é o do Márcio Brito Do Promorar Perguntando como é que ele faz para ficar mais bonito Olha Márcio, para você ficar mais bonito Eu tenho uma grande parada para você É só você andar com gente bem mais feia E gente bem mais feia vai aparecer agora E vai dar conselhos de beleza para você É a Maria Caliambeck ou a Vugo Carminha Vamos ver Ai gente, continua feia Não sei o que é isso Acho que é o celular Não está prestando Espera aí gente Essa aqui não dá para botar no facebook Assim, volta, volta Mais uma Agora, atenção Essa coisa assim é ótima Sempre o pessoal gosta Deixa eu ver Ai gente, continua feia Eu não sei o que é isso Sabe, já tentei de tudo Mas as tecnologias não estão me ajudando Eu acho que é a câmera que é ruim Acho que a câmera do celular é ruim Eu comprei um agora Esse aqui é de 16 MB Mas é ruim ainda, entendeu? A foto no facebook é importante A foto tem que retratar quem você é Porque ninguém quer ver a pessoa pelo que ela é dentro Tem que ver bonita como a gente é por fora Outro dia mesmo Essa história de vírus, por exemplo É muito séria gente Eu já troquei os computadores várias vezes Já chamei vários instaladores aqui em casa Para ver o que está acontecendo com o computador Porque eu canso de entrar na sala de bate-papo E está no maior amasso virtual com o gatinho, né? Ele já está pronto para vir aqui Dar uns amassos na garota E aí de repente ele me pede Bota a sua foto Aí eu boto Mas é instantâneo Na hora que eu boto O menino cai O menino sai da rede Sai da sala É vírus, gente Só pode ser vírus Que acontece toda vez Toda vez que minha foto aparece A pessoa sai da sala Gente, isso é vírus Não é verdade? Está entendendo? Agora é a hora da participação popular aqui no Ele é o Cara Eu sempre fico muito animado quando o pessoal manda e-mail Manda vídeo Manda seus comentários do programa Porque eu sei que está bombando O pessoal está assistindo E faça como a Belizaria Que mandou esse vídeo para a gente Que você vai curtir agora Mande o vídeo para o nosso e-mail Ou para o nosso Facebook E você vai ter a sua participação garantida aqui no Ele é o Cara É com você Belizaria Começou a guerra outra vez Tem cheiro de pó Vora no ar Crianças feridas Caídas no chão Em busca do irmão E vai esquecer E tudo outra vez É nosso mundo É nossas raízes 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 Belizaria E agora é a hora que você com certeza estava esperando Aquela hora que você pode ganhar um super prêmio do Ele é o Cara Basta você ligar para o número que está aparecendo no seu vídeo E concorrer a essa fantástica casa que você está vendo agora Nesse condomínio Deus Me Livre Um condomínio que foi ali lançado numa área invadida recentemente Que pertence a um coronel do Ceará Que com certeza você vai poder ganhar essa casa toda feita no barro E coberta com palha Uma casa de taipa sensacional Já com um buraco no meio da sala para você usar como banheiro E não é só isso Se você ligar para a gente agora Agora mesmo Você vai levar juntamente com essa fantástica casa No residencial Deus Me Livre Uma coleção inteira De barbeiros Transmissores da doença de Chagas Para você ficar com um coração muito maior Você liga agora para a gente E concorre Lembrando que a ligação custa apenas o preço de um carro popular Alô Ei, minha irmã Por que tu demorou a atender meu celular, mulher? Ô, minha irmã É porque eu disse que o meu celular está quebrado Eu não vi que era tu, mulher Ei, minha irmã Escuta-se Olha, minha irmã Eu vou fazer uma festa lá em casa, não tem? Minha irmã Vou fazer uma festa lá em casa, lá no Vila Maria Para comemorar, meu irmão Churrasco, fazendo a laje Mulher, eu vou comemorar que eu firmei a laje todinha Minha irmã Botei cimento no chão Ah, minha filha Agora tá é chique, meu bem Agora a senhora não vai mais pisar na terra, não Olha, eu já comprei o kisu Que não tem Para a gente botar na vodka Fazer as caipirinhas E já comprei também as calabresas Mulher, para o churrasco, minha irmã Eita, minha irmã Que não vai prestar, não? Ah, minha filha E tu nem sabe, minha irmã Eu só convidei os homens bonitos e ricos do bairro Minha irmã Ah, minha filha Só os empresários Só o chique, minha filha Eu convidei o seu Manoel Eita Aquele lá da locadora de DVD pirata Não tem? Olha Eu convidei também o chiquinho do espetinho Eita Ah, minha filha Convidei também o seu Sebastião do Galê Ai, eu sou louca por ele, minha irmã Ai, é hoje que eu caso, minha irmã É hoje Ah, minha irmã Eu não gosto dele, não Meu negócio mesmo é com o Tonhão da Fussura, minha irmã O Tonhão da Fussura Ei, tu vem, não vem, minha irmã? Minha irmã, não sei não, minha irmã Não sei se eu vou, não Por que, minha irmã? Minha irmã, tô sem vale, mulher Tô sem vale Oh, minha irmã, pô, pega o mototáxi Minha irmã, se eu não tenho nenhum do vale Eu vou ter dinheiro pra mototáxi, mulher Ah, minha irmã Tu paga de outro jeito Que jeito? Com teu bicho, minha irmã Minha irmã, com meu bicho, não Já tentei, minha irmã Já tentei pagar com meu bicho, mas não deu certo, não Não, o que eu fiz isso O homem fez foi dizer que a corrida era de graça Não deu foi 10 reais ainda, mulher, tu acredita? Ah, Maria, minha irmã Como foi? Por que ele te deu esses 10 reais, minha irmã? Minha irmã, pra assustar um amigo dele, tu acredita? Ah, e como foi que tu deu esse susto, mulher? Minha irmã, só fui mostrar minha cara Ah, Maria, minha irmã Ah, pessoal, como sempre Você que tá acompanhando o programa Sabe que nessa hora a gente tá chegando ao fim Então a gente tem que acabar Então um grande beijo pra você que tá assistindo a gente Quero mandar um abraço pros nossos convidados especiais dessa semana Bruno Lima e Fernando Goldan Semana que vem tem mais participação E a estreia de uma novela imperdível A Carrossel Semana que vem a gente se encontra novamente E se você perdeu o programa hoje Você pode estar assistindo o reprise no sábado às 10h30 da noite Um grande abraço, um grande beijo E até a próxima semana Ele é o cara, ele é o cara Ele é o cara, ele é o cara